O Coelho que Bota Ovos de Chocolate Título do vídeo de hoje De antemão peça a todos que se inscrevam no canal Terrify E no canal O Horror que Virá Grato Continuando aqui A alienação cristã Que põe a culpa Na alienação pagã Subtítulo do vídeo A tradição da Páscoa Do Coelho que Bota Ovos de Chocolate A tradição da Páscoa Do Coelho que Bota Ovos de Chocolate Tem origens Antigas Complexas nem tanto assim Que remontam As culturas pagãs Pré cristãs da Europa Antiga Os antigos Povos germânicos Por exemplo Celebravam o festival O festival da primavera Em honra a deusa da fertilidade Ostera Ou é Ostre Que era associada A imagem do coelho Animal que simbolizava a fertilidade E a renovação da vida Com a cristianização Da Europa Essa palavra é importante Ressaltar e repetir Cristianização Copiou gato Da Europa Muitos desses costumes Vagãos Foram adaptados Ou absorvidos Foram os dois Foram adaptados E absorvidos Propositalmente Diga-se de passagem Pela Religião cristã E a celebração Da Páscoa Passou a ser associada A ressurreição De Jesus Cristo No entanto A tradição Do coelho de Páscoa Continuou a ser Preservada Em algumas regiões Especialmente Na Alemanha Claro Onde surgiram As primeiras Referências A Osterreis Ou Ostera Tanto faz Coelho da Páscoa No século XVI A partir do século XIX A tradição Do coelho De Páscoa Começou a Se espalhar Para outras Partes do mundo E foi então Que surgiu A ideia De associar O coelho A entrega De ovos De chocolate Não há Uma explicação Clara Para essa Associação Mas é possível Que tenha surgido A partir De tradições Alemã De decorar Ovos De galinha É possível Que ela tenha surgido A partir Da tradição Alemã De decorar Ovos Enfim Para Presentear Amigos E parentes Na Páscoa Com o tempo Os ovos De galinha Foram Substituídos Por ovos De chocolate E o coelho Passou a ser visto Como o responsável Por entregá-los Às crianças Hoje em dia A tradição Do A tradição Do coelho De páscoa E dos ovos De chocolate É amplamente Difundida Em todo o mundo Especialmente Nos países Ocidentais Ocidentais Com o passar Do tempo A tradição Do coelho Da páscoa E dos ovos De chocolate Evoluiu Para incluir Uma ampla Variedade De produtos E decorações Relacionados Ao tema Da páscoa Em muitos Países Dos supermercados Lojas E confeitarias Oferecem Uma grande Variedade De ovos De chocolate Coelhos De chocolate E outras Vuloseimas Temáticas Durante a Temporada Da páscoa Além disso Muitas famílias E comunidades Também Celebram A páscoa Com festas Reuniões Familiares E atividades Temáticas Como a Caça aos ovos De chocolate Embora A tradição Do coelho De páscoa E dos ovos De chocolate Seja mais Comum Em países Ocidentais A celebração Da páscoa É uma Festa Importante Em muitas Culturas Ao redor Do mundo Por exemplo A páscoa É conhecida Como Páscoa Ortodoxa E é Celebrada Com uma Série De rituais Religiosos E culturais Incluindo A quebra De ovos Vermelhos Para simbolizar A ressurreição De Cristo Já no Brasil A páscoa É uma Celebração Muito importante Com muitas pessoas Participando De missas E outras Atividades Religiosas Bem como Consumindo Ovos de chocolate E outros Doces Típicos Da data Em resumo A tradição Do coelho De páscoa E dos ovos De chocolate Tem origens Antivas E complexas Nem tanto Assim E foram Se desenvolvendo E se adaptando Ao longo Dos séculos Hoje em dia A celebração Da páscoa É uma festa Importante Em muitas culturas Ao redor Do mundo E a tradição Dos ovos De chocolate Do coelho Da páscoa Continua a ser Uma parte Importante Dessa celebração Porém A páscoa Na verdade Era Para de fato Ser Apenas Uma representação Da Passagem Do povo Do deus cristão Hebraico Do egito antigo Para a terra Prometida Ou seja Gado Tupiniquim Brasileiro Páscoa Passagem Entendeu? Não? Então Vou repetir Páscoa Passagem Entendeu? Não ainda? Bom Então Temos um grave Problema Aqui Enfim E não Não é a minha Interpretação Dos fatos Não Não é E sim Os fatos Em si Reais São esses E sim Os fatos Reais São esses Não os fatos Da realidade Real Que eu Acredito Mas sim Os fatos Que se aproxima Da realidade Construída Da narrativa Cristã Que no fundo Que no fundo No fundo Também Não passa De mais Uma mentira Construída Em cima Dessa narrativa Mentirosa De Dois mil Anos Obrigado a todos Se inscrevam no canal Terrifier Terror Oficial E o canal O horror Que virá Até mais